OI PASSOU O FI DE ANO TIRANO DE GIRO NO MAI EU TOU MENTOR OI PASSOU O FI DE ANO TIRANO DE GIRO NO MAI EU TOU MENTOR Jake de Ferraz TUMUDO ANO SER ESCAPAMENTOR DAN DRA DAN DRA DAN DRA DAN DRA DAN SOLO TOU MENTOR D-TRK J- Twitch Ferraz Vó te mandar D-TRK J-Fritz Ferraz Que briga do caralho com as gangue, o Henrique e a chu-chuca O Henrique falou que só gosta da chuca Vai, ganga surto O Henrique falou que só gosta da chuca Vai, ganga surto O Henrique falou que só gosta da chuca Vai, ganga surto O Henrique falou que só gosta da chuca Vai, ganga surto O Henrique falou que só gosta da chuca Vai, ganga surto Foi, passou o fim de ano Tirando de giro no maio, tomentou Jake de Ferraz Tumultuando sem escapamento E aí Tch 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 K Em! What u mandar! Em! What u mandar! Em! Ct DTJQRgibe House! Ct DTJQR Inc. E aí, Henrique, e aí, Henrique, e aí, Pai, caralho, velho